Quais são os principais projetos, pesquisas e serviços da UFRJ que impactam a nossa sociedade? Como repercutir essas ações e transformar o audiovisual em uma linguagem mais democrática e inclusiva para todos, em suas pautas e em suas fontes? Este é o principal objetivo do TJFRJ, um projeto de extensão da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que reúne mais de 60 estudantes e trabalha de forma transdisciplinar a divulgação das ações de impacto social da universidade. Levar a ciência à comunidade, acessibilidade, diversidade, cultura, meio ambiente, saúde, pesquisa aplicada, com amplitude de fontes, temas e perspectivas. No nosso grupo, a interação entre várias áreas de conhecimento relacionadas à comunicação na UFRJ está contemplada, jornalismo, publicidade e rádio-TV. Mas também buscamos valorizar as ciências humanas e sociais como um todo no planejamento e prática de audiovisual com foco na diversidade e inserção social. A relação com projetos de fora da universidade se dá em duas frentes. Na preparação de vídeos de divulgação dos projetos do Laboratório de Inovação Cidadã, que oferece mentoria a projetos sociais e comunitários, e no apoio às ações de extensão, que têm impacto na democratização do acesso à universidade. Nosso projeto é transdisciplinar porque envolve todas as áreas do conhecimento como pauta, e também como apoio para a compreensão dos fenômenos sociais de que trata a comunicação. Nas nossas rotinas de produção e aprendizado, temos reunião de pauta semanal, elaboração de script e lauda, produção e edição de conteúdo audiovisual, planejamento e produção de coberturas jornalísticas, organização de eventos e produção de conteúdo para redes sociais. Entre as atividades que mais movimentam o aprendizado e a inovação no TJFRJ, estão as nossas coberturas especiais. Em 2019, fomos a equipe oficial de cobertura da Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, que mostra diversos trabalhos de extensão. E também fomos a São Paulo, participar da abertura da Casa Mídia Ninja, cinco dias de imersão na cultura digital do mediativismo e das novas linguagens em jornalismo e comunicação. Somente em 2019, foram 65 vídeos publicados em três canais nas redes sociais. Duplicamos o número de seguidores no Instagram e no Facebook e também inauguramos o Twitter, como plataforma de informação das pautas do TJ. Descobrimos o IGTV, exploramos novos formatos e alçamos voos que nos surpreenderam. Ao longo de 19 anos de história, já fomos ensino, pesquisa e extensão. Hoje, somos uma ação regular de extensão, que reúne alunos de jornalismo, publicidade e rádio e TV, e está ampliando essa integração para estudantes de áreas como Letras, Economia e Direito. Faz parte da nossa trajetória de pesquisa e atuação no audiovisual, a formulação do conceito de jornalismo audiovisual, proposto pela professora Beatriz Becker, uma contribuição importante no campo dos estudos em jornalismo. As narrativas jornalísticas audiovisuais, tanto na TV quanto na internet, são aqui nomeadas práticas de jornalismo audiovisual, porque ao identificar transformações nas narrativas dos telejornais e apontar características discursivas do webjornalismo audiovisual, observa-se que essas distintas narrativas têm sofrido influências mútuas e passam por um processo de hibridização mediadas pelas tecnologias digitais. As inovações em formatos nos canais das redes sociais e a regularidade de produção ampliaram a interatividade com o público que acompanha as ações do TJ. E qual a importância de um projeto como esse para os estudantes de comunicação? O TJ, para mim, é uma oportunidade para olhar além da realidade que me cerca. Através dele, conheci pessoas muito diferentes que ocupam distintos lugares na nossa sociedade e passei a admirar suas próprias trajetórias. Agora, depois de mais de um ano no projeto, eu enxergo a universidade como ela realmente deve ser compreendida, como um espaço de diálogo, de escuta, mas principalmente de reconstrução da nossa comunidade. Através do TJ, os extensionistas vivenciam a prática jornalística voltada para o impacto social em um espaço de inovação e experimentação. Com parcerias com projetos sociais de dentro e de fora da universidade, os estudantes entram em contato com realidades diversas e produzem pautas sensíveis, ao mesmo tempo em que promovem o acesso a informações e serviços essenciais à comunidade. Tudo isso com orientação docente de perto. Nós agradecemos pela aprovação do projeto e pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho no Congresso Intercom Regional Sudeste 2020. E esperamos que a proposta do TJFRJ continue incentivando a experimentação, a inovação em comunicação e a valorização da inserção social das universidades. Até logo!